Aqui o Fábio Ferreira Mas Clay, será que teremos alguma novidade Da Yamaha Phase 150 de 2023? Cara, eu estou esperando sim Que tenha uma grande novidade da Phase 150 De 2023 Como vê a cross agora Com esse farol de LED e a mudança no painel Eu acho que a Phase 150 Ela deveria vir com essas mesmas mudanças Porque a Phase 150 É irmã É irmã street da cross Elas compartilham O mesmo painel de instrumentos Então, como mudou o painel Da cross, acredito que vai mudar Também o painel da Phase 150 Porque é aquele negócio de economia De escala, quanto mais Produto você compra, você paga Mais barato Então eu não enxergo uma certa lógica Se a Yamaha mantiver O mesmo painel Antigo da cross Que é o mesmo painel Não atualizar Vamos lá Eu não vejo lógica da Yamaha Não atualizar o painel da Phase 150 Mantenha com o painel Antigo, entre aspas Da cross Porque ela não vai perder em volume Vai ter que comprar menos painel De cada um Para acabar pagando mais caro A não ser que Ela tenha muito painel em estoque Ou muito pedido de compra do painel Eu não sei como é que funciona isso Porque o fabricante não tem estoque Ele faz o pedido Às vezes ele fez o pedido Aí tem muito pedido No mercado E a empresa que fornece Um painel novo Não é a mesma Que fornecia o painel antigo A empresa do painel antigo Não, está aqui no contrato Vou fornecer e acabou Aí pode ser que ela mantenha a cross Ainda com esse painel antigo Mas se não for esse caso Eu acredito que ela vai atualizar Ou botar o mesmo painel da cross Já que compartilha o mesmo painel Sempre compartilhar Desde a nascença Que as duas nasceram no mesmo ano Sempre compartilharam o mesmo painel Com as mesmas funções O painel era laranjinha no início Aí depois o painel passou a ser fundo branco E com fundo branco E passou a ter aquela indicação eco De temperatura Não sei o que A única alteração foi que a cross recebeu o ABS E a fez 150 não Aí o painel da cross Teve essa diferençazinha só Desde 2019 Do modelo 2019 para cá da cross Mas era só essa mudança Era uma coisa bem simples de implementar Que não ficaria caro Agora que a cross mudou completamente o painel Eu acho que vale para a face mudar o painel E também dá a esperança da face Receber um freio ABS Quem sabe a face se distanciar um pouquinho da parte Eu tenho esperança Que venha A FZ15 Que utiliza um painel bem semelhante Que a cross recebeu FZ15 Que está circulando na internet Deixa eu ver se eu consigo FZ15 FZ15 2022 2023 Deixa eu ver se tem imagens nela aqui Que eu compartilho a tela com vocês Tem mais dela aqui Mas não tem mais dela com o painel Não tem mais do painel da FZ15 Mas a FZ15 copia mais ou menos O visual da face 250 antiga Deixa eu ver se eu consigo Alguma foto aqui FZFI No caso FZFI Tem essa foto aqui Deixa eu abrir essa foto Nova aba Deixa eu mudar aqui Para vocês verem junto comigo Cadê? Está aí a foto Reparem como ela é bem bonitinha Ela copia bastante o visual da FZ250 Anterior à atual Porque a atual mudou o farol Com um canhãozinho pequeno na frente Esse aqui é o visual semelhante da FZ250 antiga Que os capamentos tem bem parecidos Está vendo? O design da roda também é um pouquinho semelhante É a FZ15 Quem sabe venha essa para aqui Para substituir a nossa FZ150 Seria uma boa Seria uma jogada de mesh Da Yamaha E ela tem aqui Não sei se dá para vocês verem aqui Na roda de dianteira Ela tem aqui o Freya BS O sensor do Freya BS Mesmo que seja Freya BS Só na dianteira Está excelente Está top demais Tem o Freya BS Mesmo que seja só na dianteira Eu acho que seria muito bacana Seria uma coisa muito Legal ir para a gente Nós teríamos a ganhar E teve algum lugar que eu vi Não sei se foi algum vídeo que eu vi Que o painel dela É bem semelhante a esse Que a Crosse é 2023 Com o farol de LED Bem semelhante a esse painel Que a Crosse é nova Estava usando Então Sei lá Poderia ser uma boa E a pessoa compra uma Face 150 Vendo a Teneré Com uma Face 150 Do jeito que está atualmente Zero quilômetros Na semana seguinte Não sai essa Eu ia ficar bem feliz 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 Eu ia ficar bem feliz